Então vamos que vamos galera, vamos lá conferir esse novo herói, o Errol, já iniciamos aqui, estamos jogando com a galera da live e começa meu filho, que demora da gota serena é essa? Começou, vamos colocar aqui o Errol, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Cadê o filho da gota serena? Aqui, eu vou na jungle, beleza? Vou na jungle, muda aí, muda aí meu querido, eu vou na selva. Minha turno! Vamos que vamos pai, vamos testar esse herói. A primeira skill dele, desvia de skill tipo B do Murad, sim, na verdade ele fica, ele não é alvo quando ativa essa skill, é excelente. Jeff, perfuração mágica é útil em herói full dano físico? Como assim, cara? Se você tá com um herói AD, você vai fazer um build AD, você não vai botar nada AP no build, tá ligado? Eu acho que eu entendeu a pergunta errada, então. A ult reposiciona os inimigos. Sério? Pelo que eu percebi, os inimigos vão correndo e eu vou causando dano a eles ali. A build tá boa, só faltou fúria de Hércules. Vamos testando, vamos testando. Mas no caso ali tem aquela força ali que vai salvar da mesma forma. Na jungle ele não é muito bom, melhor na solo. Bom, vamos testar, quem vai saber isso agora sou eu testando o main jungle usando a parada. Olha, agora o senpai falou que solo é uma bosta. Jeff, cuidado que a ult dele pode ser cancelada constante. Na descrição fala que não pode ser cancelada, como assim? Bom galera, vamos lá, vamos embora meu fio, vamos embora. Bom, vou começar com a primeira skill, pra o farming inicial. Não acredito que vai ser indicada. A segunda vai ser o machado, só que eu acho que o tempo de recagar ela vai ser um pouco mais rápido. Nessa primeira eu posso desviar o dano do minion e também vou causar dano com ela. Sendo assim é sensacional, cara. Vamos dar salve aqui pro menino, salve. Vamos lá. Lembrando galera que não é partida ranked, testando o herói no modo que deve ser testado, com os amigos. 5 contra 5. Cara, você sente uma balançada quando ele bate. 5 stack é hora de usar a segunda habilidade e causa muito dano, ó. Tá vendo lá? O tempo de recarga realmente é alto, é 8 segundos. Vamos ver a primeira skill quanto tempo é. É 6 segundos, tempo menor. Ó, com 5 stack, ó. Olha a pancada aqui, ó, o machado. Tá louco. É muito dano. Ele fez a jungle em menos de 1 minuto, então é um tempo rápido, sim. Eu vou maximizar a segunda skill, que é a skill de dano. Pronto, show. Tem um crack ali pra tentar encher o saco. Bora farmar ligeiro. Pronto, já pegamos o red. Tá safe, tá safe. Estamos aqui com a ult ativa. Pronto, matamos o Florentino de Jesus. Pronto, eu não avancei muito porque tá descendo ali muita gente, viu, bicho? O dragon vai surgir, só que a situação não tá muito boa, não. Pega aqui os stacks antes de bater. Ah, ficou pra ele. Ô, ô, pega, pega, pega que dá, pega que dá. Pronto, o jogo é morto. Eixe Maria, meu boga foi ameaçado. É muito legal você pegar esses 5 stacks pra usar a segunda skill, tá ligado? Show, show, show. Maximizar a segunda skill, hein? Segue pro seu tio aqui, vi. E eu segue pro lá, caralho. Vamos, segue. Pronto, eu não roubo minha jungle inteira. Vamos tentar devolver na mesma moeda. Ótimo. Pra fugir é excelente essa ultimate. Eu vi que eu estava na situação complicada, eu tentei levar o blue dos cara lá pra descontar, né? Mas acabou que os malucos chegaram protegendo bem, cara. Pronto, eu fui sem life, cara. Mas ele tem muito sustain com essas skills, cara. Pronto. Nossa, Baldum. Que combo, viado. Agora, eu não sei... O Baldum pegou e bateu... Como foi pro último ali? Que porra foi essa? Ih, Graf. Deu ruim, bicho. Aê, nice. Fiquei sem farm, infelizmente. Bora só farmar aquele gerinho. Pronto. Meu blue já vai aparecer, vamos pra lá, cara. Fiquei sem blue dessa vez, não teve nem como contestar dos malucos. Ele é excelente pra farm, cara. O tempo de farm que ele tem é sensacional. Ult serve melhor que o canal do covarde, é, rapaz. Pra fugir é excelente, cara. Pra fugir é excelente. Olha isso, velho. O tesouro dentro do smite é muito rápido, realmente. Atravessa a parede com a primeira skill. Realmente, um herói excelente, cara. Um herói excelente, sem dúvida alguma. O que você está aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Causando dano aqui, depois cair pra jogar pra cima. Sucesso. Deu pra matar o Joker sem muita dificuldade. Está vindo um corno aqui. Vazei do jeito que deu, e agora estou retornando. Jogou muito. Tomei muito slot, tive que recuar e também fiquei com lag, cara. É com eles agora aí. Boa. Show de bola. Jogaram bem. Pronto. Reseta não, hein, Grak. Ô, Grak, o que, rapaz? Baldum. Pronto. Bora farmar aqui. Bora farmar. Bora farmar. Show de bola, cara. Show de bola. Estou gostando muito do personagem, velho. Essa segunda skill dele, quando está buffada, é um dano absurdo, cara. Pronto. Show. Já está quase maximizada. Olha lá o dano, cara. Ela levou, porra. Caralho, velho. Full build vai ser... Pô, uma paulada você farm esse minion aí, tranquilo, velho. Uma paulada só. Full build maximizada, pô. Olha lá. É quase um smite essa mulher, gente. Muito dano, velho. Eu estou me sentindo um pouco lagado, galera. Estou me sentindo um pouco lagado na gameplay. Tomando a pencheira do moleque. Chega aí, cabra violento e ignorante. Cara, sensacional. Eu realmente adorei o herói, velho. Atravessa a parede de boa. Boa. Boa, corre, 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 velho. Dá para pegar, dá para pegar. Dá não, dá não. Ele vai puxar para debaixo da torre ali, velho. Bom, vamos ver contra a Emily aí como é que se sai. Não, ela correu. Ela correu. Ela correu. Vou tentar chegar nela. Bora ver se ela atravessa aqui. Travessa é de boa. Mas. Ela deve estar aqui nesse mato. Não está. Cara, na minha opinião, acho que esse herói aqui vem para a meta, hein, cara. Pelo que eu estou vendo, as possibilidades de jogadas que ele tem. Ele é brabo, é brabo, é brabo, é brabo. É brabo, cara. É brabo, é brabo, é brabo, é brabo, é brabo. Tempo de farm sensacional Um sustain absurdo com essas skills Onde ele está toda hora recuperando muito, muito life Sendo assim ele é um ótimo Era de corpo a corpo Muito perigoso Pois ele tem buff A passiva dele é quase duplicada Ele tem a passiva de a cada 3 ataques A mãozada lá fica abufada Também está brilhando a mão Então ele está abufado Na verdade é porque ele pegou todos os stacks Então ele tem essa passiva de ficar com 5 stacks Aí fica dessa forma Ele vai continuar abufado dessa forma Com essa passiva ativa Enquanto ele estiver na luta Se ele sair da luta em 5 segundos vai acabar Hum, se liga Mãozada Nossa, quase que eu matei Vou tentar levar a torre logo Deu para matar o Grak Show Joker chegando ali Meio putasso da vida Sensacional, cara Nossa, ele causa slow Ele causa stun Então além dele ter um sustain muito bom Ele é ótimo para perseguir Ele não deixa o alvo fugir Porque ganha buff de aumento de velocidade de movimento Com a passiva Além de Com as duas skills Ele consegue Tanto dar stun Como dar slow nos caras Então é difícil Eu vi como o Joker teve dificuldade para fugir Sensacional, velho Meio ulti Aquela ulti Entre a torre ali Não foi A ulti eu acabei errando Pois ele ficou bem separado Eu queria ver se acertava em mais de um Só que ela acabou servindo Pois zoniou Então ele não conseguiu entrar na zona da torre Acertei Show, show, show Nice Tem Grak ali Mas vamos avançar E eu tenho que ir para aquele top ali Chegou mais Aqui, mas vou lá em cima 12 barra 0 já É assim mesmo, cara Quando o herói é quebrado, meu parceiro Na primeira partida já está como? Já está meio, né, parceiro? Agora falou que está um af Aí é choro, hein? Choro livre, M Choro livre A sua comeu Vamos embora Vamos embora Não deu Vamos manter a passiva aqui E dar uma palada nessa Kinga Olha o dano Metade do life, cara Você está maluco Nossa, salvou Você está louco Salvou, hein? Salvou não Acabou morrendo ainda Cara Quebrado 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 Quebrado, hein Eu acho que o herói está quebrado Gostei Já irei bem Eu adorei o herói, cara Eu adorei Eu adorei Adorei Se vale a pena comprar Vale muito a pena comprar É 18 mil de ouro Muito bem Investidos Pode comprar Que vale a pena E pelo que parece Ele pega stacks Até na torre Ali agora, galera Não foi isso? Se não me engano Peguei três stacks Não observei bem Mas parece que ele pega stacks Na torre Tentar pegar o Florentino aqui Florentino morto Boa, 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 boa Oh, ia Ficou imune Se não tivesse imune Ali, metade do life iria embora O ADC ficou básico Cansou de apanhar Bora levar a torre ali embaixo Ali em cima Na mídia, na mídia, na mídia É isso mesmo Ele pega stacks Na torre, galera Pronto, vamos finalizar Já que um deles já quitou É Florentino é sempre um problema É só ele pra me parar A enemy Has been defeated Nice Agora é só vencer, cara 16 barra 1 Frag, cara Isso na primeira partida Com o herói Claro, não é ranqueada, galera Lembrando, é minha primeira partida Chamei os seguidores da live Pra jogar junto comigo Beleza? Pra no TBO Agora é só não entregar O CDX, né, papai? O CDX aí Esses garros Tamo é eficiente Tamo é eficiente Tamo é eficiente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que a foice Não ajudou tanto Ali naquela hora Quer dizer, ajudou sim Me salvou por um segundo Mas eu não consegui fugir de lá Ela tá carregando Eu não sei Vamos fazer uma troca Enquanto ela tá carregando Vamos fazer o seguinte Vamos tirar ela E vamos colocar A fúria de Hércules no lugar Beleza? Enquanto ela tá carregando Vamos com a fúria de Hércules Vamos ganhar, Jeff Ó, o Grack tá confiante Tá confiante Deixa eu pegar esse Red aqui Você vai ver a cabeça do ganhar Pronto Bora Vamos ver a cabeça do ganhar Ó o dano Você tá maluco, velho Deu tempo de eu usar Meu Smite, velho Perdi a noção do tempo ali Eu tinha usado Eu tinha usado isso Que eu sem querer Eu tomei Ah, deixa eu o Grack segurar Todo mundo Tô assistindo Cheirinho da merda de longe Isso aqui vai dar merda, cara Deixa eu sair daqui, velho Toquei muito Grack Tô muito aberto Ferrou, ferrou, ferrou Vamos ajudar aqui embaixo Dois Três mortos Ó o Grack ali Corre, Grack Fim da peste, né, rapaz Morre Mas primeiro vai encher o saco Pronto Não é GG ainda Não, é GG sim Bora, 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 bora Me segue, me segue Me segue Só vai ter um Bora, 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 bora O ADC quitou Então, vitória Acabou Bum Ah, eu não devia ter ultado Dá pra matar sem ultar, cara Pegava as 20 kills Eu errei um pouco aqui Naquele final da TF Mas acabei acertando no final Nice Vitória, galera Partida com os seguidores Você se formou o primeiro game Com o herói Tem que treinar muito Pois ele tem muita mobilidade, cara Ele tem muita mobilidade Ele é um herói com muito dano Uma passiva muito forte Um ultimate muito útil Pra equipe também Então ele tem Todas as habilidades dele As três habilidades dele Tem utilidade pra Pra equipe Todas as habilidades dele Tem utilidade pra equipe Ele tem uma ótima passiva Ele tem muito dano Muita mobilidade Pode atravessar parede Com duas das suas skills Tem um ótimo range Com a segunda skill também Sendo assim É um herói sensacional Que vale muito a pena Você tá adquirindo Nosso primeiro jogo Claro não É ranqueada Como eu falei Tô jogando com os seguidores Da live Mas deu muito bem Alguns dos jogadores Eu acho que tá mestre Eu vejo o Rizoc Eu acho que tá mestre já É o Rizoc É mestre Alguns dos seguidores São mestre Alguns dos seguidores Do motime Tá diamante Mas tem outros mestres também Então não foi um jogo Assim com Platina pra baixo Foram diamantes e mestres Na partida Foi um bom jogo E deu pra experimentar Um pouco do herói Ele acabou surpreendendo Bastante Pois os adversários Não sabem como ele funciona Também ainda Eu tô descobrindo E cara Se eu recomendo Recomendo demais Galera Esse vídeo foi gravado ao vivo Na nossa live da Streamcraft Com os seguidores Se você que acompanha Todos os vídeos do canal Quer quem sabe Participar de um vídeo Aparece aí Nas nossas lives Link na descrição Todo dia tem live on E a partir de hoje Sempre que tiver Em live Eu vou colocar um pequeno Vídeo aqui Só de convite Pra galera ir pra live Na Streamcraft Beleza? Então fica ligado Me segue também Aqui no Instagram Esse Instagram aqui Sempre que tiver live Lá na Streamcraft Eu vou colocar também Um stories Convidando vocês A vir pra live Beleza? Então é isso Não esquece Esbagar sal Dando like Compartilhar com os amigos Tamo junto E até a próxima Tchau Vamos lá galera Editor Faz um corte De rapariga Salve pro editor Matheus O editor mais eficiente Trabalhador Desse mundo Agora vamos pro próximo jogo Meu fio Tchau Tchau Tchau